Isso aqui é depois da adubação com adubo orgânico, é a laranjeira adubada com adubo orgânico, manipulado, é um adubo orgânico manipulado. Maravilha, como se vê, afrorada. O que é que é que é que é? Esse é o resultado do adubo orgânico, é o adubo águia, na sua laranjeira, para carregar até a ponta do galho, é isso aí, quem gostou do vídeo se inscreva no canal e deixe o seu joinha, tchau tchau, fique com Deus.